Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG Lançamento da coleção hoje de Trovões Perdidos E agora eu vou abrir um outro produto dessa série aí da coleção nova Que são os Triple Packs e os Blister Packs Tio Sam, o que é um Blister? Cara, eu estou aqui com os Triple Packs, esse daqui já é meio conhecido de vocês E os Blisters são esses Boosters avulsos Então aqui tem um Booster, tá? Dentro de cada pacotinho desse Mas o que acontece? Ele é mais encorpado, entendeu? Ele fica mais bonito, ele tem acabamento em verniz, entendeu? Pra ficar bonitão assim, vem aqui um de cada arte, foi enviado Tá aqui o da Lugia, tá aqui o do Zera Hora e tá aqui o do Celebi Isso daqui normalmente você tende em shoppings Porque fica mais bonito na prateleira, fica mais bonito em lojas Ele tem um valor um pouquinho maior e você compra um desse daqui Então aqui a gente sempre começa por eles aqui Esse produto da linha de Trovões Perdidos Lembrando que estes produtos todos já estão disponíveis na loja oficial da Copag Então tá aqui, tá? Esses produtos você pode pegar na loja oficial da Copag O primeiro link da descrição vai te levar pra loja da Copag Onde ela envia pra todo o Brasil, tá? Então tá aqui o primeiro Triple Pack Ele vem com uma carta de arte alternada do Executor de Alola E aqui temos a Altaria, que também é uma carta com arte alternada de Dragon Majest Que é a da Altaria que aumenta 20 dano dos seus Pokémon Dragão Tá bem bonito aqui na minha opinião Tipo, é bem legal esses Triple Packs Porém eu vou começar com os Blisters Que é uma coisa um pouquinho mais rara E vamos ver! A minha primeira booster box que eu abri de Trovões Perdidos Não foi tão boa assim, hein? Mas vamos que vamos Vamos abrir aqui Aqui dentro tem um Booster de Trovões Perdidos No Booster do Celebível e um do Zero Hora E se influencia, tio Sam, em absolutamente nada Vamos ver se aqui tá com sorte, hein, cara Morlu, Chansing, Tricul, Trambique, Ninjasque e um Poipou de Reverse Olo E tá aqui o código pra vocês Vamos agora para o Blister do Zero Hora Aqui dentro veio um Booster do Lugia Show Vamos ver aqui agora Começamos aqui com Onix Morlu, Merrip, Talismã de Feitiço, boa carta E um Grambu, caramba Na minha box não tinha vindo nenhum Grambu Eu acho essa carta muito, muito, muito forte Se você não tiver cartas na sua mão Esse ataque causará mais 130 de dano, mano Por uma energia, 160 de dano Estágio 1 É muito forte isso daqui, sabe? É um Rogue Com uma estratégia muito bacana por trás Essa carta é muito da hora mesmo Não subestimem ela, viu? Temos aqui um código pra vocês O Grambu não veio da outra vez Porque ele é raro, né? Não é tão fácil assim de vir mesmo Paciência Temos uma explicação aí Por trás Temos aqui um Um Blister da Lugia Que veio com um Booster do Zero Hora Caramba, tá na hora, hein? Vamos abrir uma Ultra Rara aqui Vamos abrir uma Nine Tails Um Blast Cephal Pickpack Slugma Poplil Kecleon Whitney E uma Vespa Queen Reverse 1 Tá aí os Boosters da coleção nova Cara, muito, muito foda Muito, 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 muito foda mesmo Vamos que vamos Ra Tá aqui, Trovões Perdidos Temos aqui o Sr. Ian Mask Aí Jigglypuff Pyco Shinotic Funcionário da Ether E o Marine Reverse Olo Nos Blisters não vieram nada Mas tudo bem Tudo bem Eles eram 4 Boosters extras Aqui da nossa programação Vamos agora para o Triple Pack E desta vez Atendendo a pedidos A Tia Copag Colocou os 3 Boosters Da coleção mais nova Não tá dividido Isso é algo que na minha opinião É bem interessante Então 3 Trovões Perdidos Aí Não tem de outras coleções Isso é algo bem legal Chegou alguma coisa aqui Né velho Rolou a campainha aqui Mas eu não vou parar Do meu unboxing Nem a Pallets Vamos lá Deve ser uma pizza Vamos que vamos Bom Temos aqui o Sr. Exector Esse Exector é muito bom Muito fera Inclusive Esse Exector aqui É o primo desse daqui O Marley Temos aqui uma energia De grama Ele dá o balanço Da Tropical Para 20 dano mais Causa 20 dano Para cada tipo de Carta de energia Na pilha de descarte Mas não pode bater Mais do que 100 Então bate 120 Mas é 120 por uma energia E aqui tá O código Para você ganhar Esse Exector de Alola No Pokémon CG Online Valeu demais Copag Vamos que vamos Vamos abrir agora 3 aqui ó De Trovões Perdidos Temos aqui o Celebi Temos aqui um Diglet De Alola Um Nato Uma Chicorita Um Capacete De Escolha Vai Vai Ela Ela Não É um Mimikill GX Cara Velho eu pensei muito Que eu tinha uma 9T E o GX Na minha mão Eu tava surtando já Mas é um Mimikill GX Tá aí Ele é bonito também Né cara Não vamos menosprezar Tanto ele assim Também Tipo fada Uma energia de fada O Pokémon ativo Do oponente Agora está confuso Depois de uma energia de fada Um Mincolour Para aconchegar e cair 10 de dano mais Você ataca A causa 30 pontos de dano a mais Para cada contador de dano Um Pokémon ativo Do seu oponente Depois por uma energia de fada Ele dá o sonho Pavoroso GX Escolha um Pokémon No banco do seu oponente Seu oponente Embaralha aquele Pokémon E todas as cartas Ligadas a ele No próprio baralho É isso né É isso Tá aí o código Para vocês Veio aí um GX Ao menos No nosso Triple Pack Até agora O do O do Executor Tá muito bom Veio uma outra rara Era de fada Podia ter sido Um na Lola Na Niteus Mas foi um Mimikill Big Pack Slugman Poplio Killia Fábrica de calor Que Triple Pack É esse hein Oxi Fábrica de calor É o primeiro estádio Que eu tô vendo aqui Do Estrela Prisma Bem bonita As cartas Sempre Estrela Prisma Com foie diferenciado Este daqui É o que sempre que algum É o que uma vez Durante sua vez jogar Você pode descartar Uma carta de energia de fogo Da sua própria mão E comprar três cartas Sempre que algum jogador Usar uma carta de item Ou apoiador da própria mão Previna todos os efeitos Daquela carta Ao seu estádio Esse estádio Só cai se algum ataque Falar aqui Quebra o estádio Ou se outro estádio Baixar em cima dele Entendeu? Lembrando que a Estrela Prisma Você só pode ter uma cópia Dessa carta No seu baralho Esse Triple Pack Do Alola Exector Veio insano hein Os dois primeiros Boosters dele Duas Ultras né Teoricamente Temos aqui a Marip Fenfee Cube 2 Pinsir Energia de memória E um Cube 2 Reverse Olo Já pensou se via mais uma Ultra Rara nesse Triple Pack Do Alola Exector? Que loucura Vamos que vamos Agora sim Esse Triple Pack Na minha opinião Se por acaso Você for comprar Só um Ou se por acaso Você for comprar Três Triple Packs Quatro Triple Packs Eu recomendo que você Comece pegando um de cada Mas depois Que você vai atrás De mais cópias Desse daqui Do Altaria Porque ele tem um impacto No competitivo E pela coleção Que ele vem Porque o Exército Ele vem no deck inicial Ele vem na coleção Ele vem na coleção Reverse E ele está aqui Também com uma arte diferenciada Ele também é bonito E tem pegada rogue Mas o Altaria É difícil de abrir Em Dragon Majest Entendeu? Dragões soberanos Então se você conseguir Abrir ele aqui Garantido no Triple Pack É bem interessante Ele também é uma das melhores Cartas dessa coleção Então É bem da hora Você ter ele De uma forma bonita Assim Tá aí ele Com a habilidade Ele aumenta 20 De ataque De todos os seus pokémons Do tipo dragão E aí nós temos aqui O código Para você ganhar Esse Altaria No Pokémon do CG Online Vamos agora Aos Boosters É Viu Altaria Eu acho que Ser melhor do que Esse Triple Pack Aí do Do Exército Vai ser difícil Durã Kumbtu Routes Maguerna Aula do Professor Elm Bem da hora Aula do Professor Elm E o Grovai Reverse Olo Aí foi fera Achei da hora Tá aí Mais um código Para vocês Vamos que vamos Temos aqui um Poi Pou Kombi Kiltfly Execucionista E Uma Cargo GX Rainbow Uou Caramba 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 Foi fera Esse Triple Packs Veio uma box Nos Triple Packs Praticamente Tipo Considerando ali Estrela Prisma Como Ultra Rara Três Ultra Raras Nos dois Triple Packs Veio praticamente Uma box Ali dentro Temos aqui Uma Cargo Rainbow 210 de vida Do tipo Fogo Habilidade Carga Esmagadora Uma vez durante a Sua vez jogar Você pode Descartar a primeira Carta do seu baralho Se for uma carta De energia Ligue em um De seus Pokémon Depois ele com Três energias Dá 50 de dano Mais Descarte qualquer Quantidade de energia Básica Deixe Pokémon Esse ataque Causa 50 pontos De dano a mais Para cada carta Descartada Dessa forma E depois Ele descarta As 5 primeiras Cartas do baralho Do oponente Por uma energia De fogo Para tentar um Decaute ali Atrapalhar um pouco A estratégia Do amiguinho Bem bonito Né cara As cartas Rainbow E como elas ficaram Mais legíveis Né agora Você consegue ver Que é um Mag Cargo Mesmo a distância Não fica aquela coisa Tão poluída Eles melhoraram muito Apesar de que Eu não gosto muito Dessa nomenclatura Aqui de Ultra Raras Eu não sei se ela é Necessária Sabe Mas tá aí Tá aí o código Para vocês Vamos continuando Nosso último booster Será que você Vai imitar A otária Será Será Temos aqui Um Hopip Yeomask Pickpack Bayleaf Pingente de fada E um Lick Leal Reverse Bom Ficou meio equilibrado Né Porque de um lado Foi Rainbow Do outro O Mag Cargo Ele é uma carta Melhor do que Mimikill Os dois Triple Packs E eram muito bons Sem dúvida Mas eu vou deixar Vocês aí Decidirem nos comentários Qual foi o Triple Pack Melhor Já os nossos Blisters Foram bastantes Azarados Né Bastante azarada E não teve muita coisa Bom pessoal Finalizo aqui Olha só Um loot bem legal Né cara Tipo de coleções Novas Bem da hora De se ter O momento De abrir Essas cartas É agora Sabe É uma coleção Muito forte Competitivamente Tem muita coisa Legal E Se você também Tiver já Sua escolha Já garantida Você pode sempre Investir em Cartas avulsas Com o parceiro Oficial do canal Com a Playground Se você quiser Produtos oficiais Da coleção Como esse Triple Pack Primeiro link na descrição Te leva pra loja Oficial da Copag Beleza gente Espero que vocês Estejam todos Passando por um ótimo dia Que vocês tenham gostado De mais esse unboxing De lançamento Pokémon CG Na data de lançamento Beleza? Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo Boa